Olá Belasura Tenho algo importante para te dizer Tu és a minha chama ardente A luz que ilumina a minha escuridão A brisa suave que me acalma a mente A razão da minha mais doce emoção És a essência que dá cor à minha vida O sonho que eu não quero acordar A paz que encontro em cada despedida A força que me faz sempre continuar És a minha canção preferida A dança que me leva a voar O perfume que me inebria A paixão que me faz suspirar És a minha estrela guia O caminho que me faz sonhar A mão que me conduz no dia a dia O amor que me faz sempre amar Por ti eu sou capaz de tudo De enfrentar o mundo inteiro De fazer o que for preciso De ser o teu fiel companheiro Edição especial de Anjo da madrugada Oh, amor, tu és a minha vida A minha alma, o meu coração A minha razão de ser feliz A minha eterna devoção Será que hoje eu já te disse Te amo, amor, eu te amo Será que eu já te disse que é feliz ao meu lado Bem perto Amor, eu te amo Amor, eu te amo